Música Calmon vs Tubarão Tubarão vai começar, mas só se geral jogar a mão pro alto aí Vem com a mão Quem não levantar a mão Vem com nós Quem não levantar a mão vai acontecer o que? Vai morrer Vem com a mão Vem geral com a mão lá em cima O parceiro da patéia foi bem extremo Ele foi extremo ao máximo É, o geral com a mão lá em cima Até o jurado está aqui, com a mão lá em cima O DJ Ader não cresce Se ele está com a mão lá em cima Gente, é que faz de vocês Vem geral Vem geral Vem geral Satisfação com a mão aí Rap paraíba na casa Tamo junto, levanta a mão aí Isso é batalha de dedo Tá ligado? É, é Como assim? Batalha de doidão Isso é batalha de doido Cadernal com o suco tag O que vocês querem ter? Isso é batalha de doido Cadernal com o suco tag O que vocês vão ver? TÁGUE! Ô, ô, ô Eu tô pronto pra tudo Porque talento é o que não tem Quem não levanta a mão vai morrer E quem não rima bem vai tão bem Então agora você já morreu Não vem à toa Mano, seja bem-vindo à terra da garoa Se você é da Paraíba, João Eu matei sua pessoa Como se fosse da capital Eu sou como energia fluvial Porque eu nem preciso pensar tanto Pra fazer bristar isso, é natural Por isso agora você não queixa Eu te bato com o Raul Seixas A batalha não vai ser de doido Mas você morreu pro maluco, beleza? Calma, calma Que hoje você morre Que eu sou Raul Então siga a metamorfose Sou de João, pessoa Não tô me afogando Que eu sou uma pessoa Que vive sempre mudando No mundo é o que é mundano Por isso eu não me calo Eu sou pernambucano Paraibano E tô em São Paulo Estou da quebra Que eu rimo Arranco barulhos Eu rimo aqui na leste Amanhã eu rimo É Guarulhos Rimo é Guarulhos Você arranca barulhos Você arranca grito Eu deposito orgulho Porque eu represento As intenções boas Eu não sou a pessoa que muda Eu sou o que muda as pessoas Eu represento orgulho E eu mudo também E quando eu me mudo Também me sinto bem É isso aí Por isso não vou calar Para as pessoas mudarem Primeiro eu tive que me amar Teve que se amar Então fechou a festa Você perdeu pro gara Eu trago amor na testa E se você não entende Eu falo a verdade Eu trago amor na testa E paz pra minha comunidade E você disse Quero cara Te trago uma resposta Você toma na cara Sai zareia nas costas Mas eu vou te matar Provando não sou Zé Trago a luz Eu sou Jesus A areia tá no meu pé Você é Jesus Então na salvação Trago o deserto nas costas E o pecado nas minhas mãos Pra salvar sua vida E a rima é lógica Eu faço a batalha santa Igual vindo a Golgota Ei Por isso sua rima é feia Minha rima é santa Nós te espanca Você não vai pra ceia Você tá entendendo? Eu não vou derrapar Que eu vim de lá Mas se tô aqui É pra ceia Calma, calma, calma Calma, calma Eu fechei E vamos no rápido rasteiro Jurados em 3, 2, 1 Tubarão a zero Nada tá perdido Tudo que vai Vem geral com a energia Com a gente Porque a gente não tá vendo Muito bem vocês A luz tá pra cá E eu não tô vendo Muito bem vocês Mas bem geral Não, pai Eu vou ganhar sem ervas Tem que gritar pra rir, mano Calma, é louco Se eu não vir com a mão lá em cima Vai acontecer o tempo Você com a sua pena Que eu tinha que gritar É, vai perder 20 reais Se eu não vir com a mão lá em cima Entendeu, mano? Também Vai gritar lá Vai gritar lá É, 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 é Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Barulhando tudo, flow e conteúdo pra desenvolver Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Flow e conteúdo pra desenvolver E manupate pra engatilhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Vem, vem, vem Vem, vem, vem Sim, não é esse, caralho Respeita essa porra Vem, vem, vem Bim, de João Pessoa Você até acha chique Da Bim, de João Pessoa Também colei em Recife Colei nesse Recife Sou perte experiente Matei o tubarão, tubarão que só tem dente Eu rasgo sua pele, também rasgo sua alma Se trombou com calma, eu te mato com calma Você tá se escondendo, você tá aí me devendo Você é tubarão, só que eu tô procurando o Nemo Eu não procuro o Nemo, só procuro o seu talento E até agora, mano, você ainda não demonstrou Porque você só fica fazendo comparação inútil Com o Peste e essa rima, mano, o tubarão já escutou E não adianta, sua rima é tão hilária Você tá ligado, mano, que isso é uma batalha Só falando tubarão, perigo do homem, oceano Porque hoje você vai nadar e vai morrer na praia Eu sou do dente, eu sou do dente Só que o portatório vai estudar, cada um tem talha E não fala aqui do meu, você desendeu? Você tá ligado, mano, que eu vou com calma Falar do dente, eu penso pra frente Só dito a língua, o chicote da alma Percebe que ele tem medo Aqui hoje eu vou explicar Você tem medo, eu colo em bem cedo E teve que acelerar Não morro na praia, eu rimo na batida Eu vim de outros lugares E o trabalho é só pra vida Ele falou vida, só que o tubano é que tira a sua Então você vai precisar de uma ajuda Porque mano, quando você tá nessa batalha Você vai tomar um pau do tubarão e hoje nada muda Ele falou, salva a vida Você nunca entendeu Na verdade nunca salva a vida Salva o vídeo pra ver se rima como eu Você disse que na batalha você cole até salva a vida Eu salvo a minha e dos meus amigos Colei aqui, represento a Paraíba Só que você não bate em mim Não sou martelo, você tá confuso Você é tubarão, martelo Não sou prego, eu sou parafuso É um parafuso, então eu te acuso Porque seu parafuso é só um macarrão Porque se o assunto fosse conteúdo, infelizmente você não tá pronto pra essa alimentação Porque você sabe minha vida e sem limite Hoje na batalha eu vou meter um hat-trick Você salva a vida que salva a vida com pote Eu salvo vidas com o beat Eu também salvo a minha vida Por isso que eu colega aqui na sua cidade Isso é representatividade Por isso que o beat tira a minha ansiedade Ele salva a minha vida Por isso não sigo o abuso Toda vez que o beat toca Esqueça a navalha no meu pulso Você esquece a navalha no seu pulso Mas não esqueça dessa roda cultural Na verdade eu não tenho crise de ansiedade Quando salto o beat eu tenho crise de existencial Eu fico pensando, será que isso é pra minha vida? Mas, sobre meu gosteiro você tá vendo Porque minha rima é equivalente ao Chaves Eu tô salvando vida até sem querer querendo Pesado, da hora Vamos pra votação Vamos ver quem tá mais chavoso aqui agora É isso mesmo, faz dinheiro Conta aí pra gente, jurados em 3, 2, 1 Tubarão Para a próxima fase, mas muito barulho para a Calma Rap da Paraíba Tamo junto aí família Primeira vez em São Paulo aí apresentando nosso estado